Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Mente Aberta para trazer para vocês mais uma sessão que vai corresponder à playlist que tem como título A Origem da Psicologia. Tratando-se dessa playlist, eu venho trazendo aí elucidações pertinentes para de fato se compreender a origem da psicologia. Bom, eu quero trazer para vocês o ano de 1859. Eu venho traçando aí um percurso cronológico no que diz respeito à pré-história da psicologia. E aqui eu estou trazendo as raízes filosóficas de fato que fomentam na verdade o que há de ser a origem da psicologia enquanto ciência. E no ano de 1859 a gente vai contar aí com Charles Darwin como sendo um contribuinte significativo nessas raízes filosóficas que dá vazão e dimensão à origem da psicologia. E o Charles Darwin vem com a obra A Origem das Espécies, que foi publicada no ano de 1859 e representa de fato um marco no que diz respeito às raízes filosóficas da psicologia quanto marco importante para a origem da psicologia. Essa obra ela vai desempenhar um papel muito importante e muito significativo na fundação da psicologia como ciência especialmente no que diz respeito às áreas que vai envolver a questão da hereditariedade, a questão da adaptação, a questão do comportamento humano. Darwin não era psicólogo, enfim, não era do âmbito da psicologia, mas o seu trabalho influenciou de modo muito significativo a psicologia. não só a psicologia, mas a biologia também, por quê? Porque ele vai propor que as características, incluindo aí aspectos psicológicos, comportamentais, físicos, são aí herdadas e são moldadas por aquilo que é ser a seleção natural. Então, em Origem das Espécies, Darwin sugere que, de fato, as espécies evoluem ao longo do tempo. E isso vai se dar, segundo ele, através de uma seleção natural, um processo em que as características vantajosas para sobrevivência, enfim, para adaptação, vão ser aí transmitidas geneticamente, tá? E se tornam aí, de modo muito predominante, algo que, de fato, vai ser transmitido de geração para geração, né? E aí, tomando conta aí daquilo que há de ser a população. E isso implica que nossas capacidades mentais, nossas emoções, nossos comportamentos, são, pelo menos, em parte, resultado de um processo evolutivo. Então, a ideia de que traços psicológicos também são selecionados, né? Ele vai dizer aí, né? Foi algo que fora inovador, algo que, de fato, desafiou mesmo os entendimentos tradicionais, né? Que existiam ali na época de Darwin, né? Quanto à mente humana, isso fora, de fato, inovador, né? Por quê? Porque, até esse momento, aquilo que era concernente à mente humana, se baseava, se baseavam aí em explicações mais metafísicas, mais espirituais. Então, Darwin vem trazer essa contribuição bem significativa, tá? Mais tarde, ele vai lançar uma outra obra, isso no ano de 1872. E esta obra vai ser nomeada como a expressão das emoções no homem e nos animais. E aí, Darwin, ele vai se aprofundar na ideia de que as expressões humanas têm raízes evolutivas e podem ser observadas em outros animais. Então, este conceito vai aí ser muito importante no que diz respeito a uma base significativa para a psicologia evolutiva. E acabou sendo algo inspirador para pesquisas, né? Que irão investigar os instintos, as emoções, os traços de personalidade, né? Então, vai trazer uma contribuição significativa nesse sentido, né? No que diz respeito a fenômenos que são aí fundamentais, bastante importantes para a sobrevivência, para a reprodução ao longo das gerações, né? E ele vai influenciar de modo muito significativo psicólogos e biólogos, né? William James, ele fora muito influenciado. Já falei de William James, né? Onde eu vou tornar a falar dele mais à frente, já que comecei a lançar, na verdade, uma linha cronológica para falar do assunto. Mas, no comecinho da playlist, eu já falei de William James. E ele fora muito influenciado por Charles Darwin, né? Freud também fora muito influenciado por ele. Então, ele vai aí, além de ser um grande influenciador, né? De psicólogos e biólogos e médicos como Freud, né? Ele vai contribuir para a fundação do darwinismo social, sabe? Muito embora esse darwinismo social venha a trazer muitas controvérsias éticas e científicas, mas o fato é que estamos falando de uma abordagem que, querendo ou não, se sedimentou no que há de ser a pré-história da psicologia, né? Então, essa abordagem de Darwin abriu um caminho significativo para a psicologia, né? No que diz respeito ao fato de ele ter introduzido mesmo essa ideia, sabe? De que as raízes comportamentais e emocionais, né? São biológicas, né? E podem ser estudadas cientificamente. Cientificamente, no caso. Muito embora, como eu falei para vocês, há controvérsias éticas e científicas, né? Mas é um marco, se sedimenta nisso que há de ser as raízes filosóficas da psicologia, tá bom? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para vocês no que diz respeito aqui à origem da psicologia. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, tá? Trabalho a partir de uma abordagem analítica. Então, se você estiver em busca de um processo, né? De acompanhamento psicológico, psicoterapico, né? E você queira fazer esse processo 100% online, eu faço atendimentos. 100% online, tá bom? Então você pode vir aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, para daí então ter acesso a mais informações quanto a um processo de psicoterapia comigo, tá bom? Para além disso, você encontra aí no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube, meus demais projetos aqui no YouTube, que é o canal Transpc, abri recentemente, para poder falar de transexualidade, trazendo reflexões, trazendo a clínica afirmativa de gênero, né? Eu sou um homem trans, então... Trago minhas experiências, né? Enquanto homem trans, minha visão de mundo, a partir do fato de estar contemplado por essa condição humana, E, por ser psicólogo, eu tenho muitos pacientes trans, pessoas trans, sujeitos trans, então, nesse canal eu trago também algumas reflexões clínicas, né? Com relação à transexualidade, tá bom? Para além disso, você encontra o link do canal Só Psicanálise, onde lá eu falo só de psicanálise, então você pode me acompanhar lá também, tá? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês e até as próximas gravações.